Um salvo! Vai se ligando, eu sou o Diododó e esse é o canal mais variado do YouTube. E hoje nós vamos gravar no sítio. Vamos gravar o que? Esse aqui? Não. Hoje eu vou gravar uma inbox. É, hoje o negócio é aqui dentro. Para lembrar. Hoje eu vou gravar uma inbox. O negócio é aqui dentro, o negócio é aqui. O que eu vou fazer? Eu comprei esse produto aqui, que veio do Instagram, entendeu? Esse produto aqui, se for mentira, eu já vou denunciar nesse vídeo, tá? Esse produto aqui, eu comprei do Instagram e ele promete que a televisão, se você conectar essa antena na televisão, ela abra dois mil canais. Se eu tivesse aquele meme agora, tudo isso? Tudo isso. Dois mil canais. Diz que abre dois mil canais. E falou, não, você não precisa nem ter internet. Deixe o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, já vou avisando. Você não precisa nem ter internet. E você tendo isso aqui, ó, eu comprei pelo Instagram, você não precisa nem ter internet. A televisão tem. Tanto que, tanto faz uma televisão normal, como uma televisão de cubo. Agora eu tava pensando assim. Nossa. Qualquer canal. Agora eu tava pensando assim. Acho que pega YouTube. Imagina assim. YouTube não é canal. É canal de televisão. Mas, mas... Deixa eu falar que ele já tá falando nas meninas. Então, aqui, ó. Ô, meninão, já que você não tá fazendo nada, filma pra mim. Sem mais nada, eu vou falar pra vocês. Assisti um vídeo que eu fiz junto com o Braia, soltando pipa. Nossa, o vídeo tá muito engraçado. Ele chegou a chorar no vídeo. Nossa, muito bom o vídeo. Ó, então filma o pai aqui, tá? Vou ficar deitado. Não, você tá deitado não. Você faz o vídeo certo, ó. Seguinte. Por favor? Tá. Ah, você tá matado. Então tá bom. Antes de mais nada, já disse. Vou dizer mais uma vez. Será que funciona? Antes de mais nada, eu vou falar pra vocês de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito. Eu sou o Gildodó. Bora pro vídeo. E aí, ó, essa aqui é antena. Esse vagabundo tá até deitado. Essa aqui é antena. Mas você tá filmando? Antena, mano. Eu, 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 eu tenho hora que... Tem hora não. Eu, sinceramente, não tô botando o pé aqui se for pegar dois mil canal. Agora aqui, ó. Mas e se botar? Agora aqui. Ó, tem até com o conectorzinho. Ô, vagabundão, levanta daí pra você filmar as coisas aqui. Ó. Vem nesse saquinho aqui. Aqui tá o modo de estalagem. Você me mostrou pro pessoal? Não é que eu não mostrei. Quem não mostrou é você. Você que tá com a câmera, não é eu. Ih! Isso aqui é o conectorzinho lá que vai lá atrás. Depois a gente põe. Hein? Tá bonitinho esse aqui. Então tá bom. E tem mais uns negócios aqui que isso aqui serve. Não sei, sinceramente não. Acabou. Então é isso aqui, ó. É isso aqui. Ô, cameramen ruim. Levanta aí. Ai! Que preguiça. É. Isso aqui, ó. Isso aqui. Aqui fala pra gente... Aqui fala. Aqui fala pra gente pegar, conectar a pipoca na parafuseta e... Coloca ali. Coloca! E coloca ali. Atrás. Bem, o que eu sei é que isso aqui é a conexão de antena. Esse USB, eu sinceramente não sei. Ô, pai. Ô, pai. Ah, é pra quem tem uma TV com conversor digital. Como essa já tem um conversor debutido. O que eu tô entendendo é que isso aqui já é um conversor. Ô, pai. Só que como a gente já tem, a gente não precisa. Ô, pai. Ô, pai. Aquarelo... É esse daqui? Esse daqui? Esse é o aparelho. Mas que fino! Nem cabe um fio. É, não cabe. Eu acho que é mentira. Eu acho que... Funciona. Tomara. Viu? Vamos lá. Deixa eu... Eu ia falar pra você dar um pausa no vídeo, mas eu... Tipo assim... Eu não sei nem o que eu vou fazer aqui. Eu quero ver se vai pegar. Ah, e uma coisa, viu? Não é só pegar e... Ai, não pegou. Olha aqui pra mim. Não é só você colectar e falar... Ai, não pegou. Meu, você tem que fazer a busca, viu? A busca. Você tem que entrar na conexão da sua Smart TV e fazer a busca dos canais. E ver se ela vai se... Tem que fazer um monte de coisa, pessoal. Nossa. Na realidade, eu vi alguns vídeos que essa antena fica dentro. Só que a maioria dos vídeos que eu vi, o pessoal coloca em apartamento. Agora eu vou ver o sítio. Entendeu? É. Abra, pode dar um pause aí, que eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Pause. Desfiadas. Sério, eu quero. Tem 21 aqui, ar, não sei o que é. E tem 6 fechado. Ah, mano. Uma hora deu 80 e poucos aqui. Meu Deus. Mas eu não sei não se é tudo isso aqui. Pode estar errado. Pode estar errado isso aqui. Pode estar certo. Pode estar errado. Olha, tem... Está batendo mais de 30 quase. Ah, não, 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 não. Não é possível. Ó, e eu vou falar pra vocês. Eu coloquei ele com qualquer jeito, ó. Coloquei ele com qualquer jeito. Depois eu acho um lugarzinho pra ela da hora. Vamos lá. Aqui tá pedindo pra apertar OK. Ó, OK. Você vai ver aqui nesse controle aqui, ok? Agora eu vou voltar. Retorna, retorna, retorna. Eu acho que não pegou nada, ó. Não é possível que eu tenha pegado... Ó. Corta. Record. É, viado, tá abrindo, hein? Nossa, já pegou mais canal que antes, hein? Ó, tá meio ruim, mas... É porque é da posição. Eu acho que é por causa da posição que eu coloquei antena. Vamos mudar aqui. Mais uma Record. Gazeta. Gazeta. Acho que Gazeta não pegava. Pegou Gazeta. Cultura. Cara, tá pegando canal, hein? Essa cultura não pegava, não. TV Sorocaba, SBT. Ah, daqui a pouco os canais vão começar a repetir de novo. Mentira, vai pegar isso aí. Ah, essas... Eu acho que tá pegando os canais que pegam mesmo. Uma TV normal. Uma TV normal. Ó, pessoal. Essa aqui é a nossa antena normal, que tá desconectada, né? Aí eu coloquei a nossa aqui, ó. E joguei ali, ó. No cantinho da casa. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui o lugar é bem aberto, ó. Ó, apesar de nós tá num lugar baixo. Mas, falou que o produto é bom até mesmo pro campo, né? Ah, ficou ali, ó. E aqui, o fio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Deixa eu subir na cadeira. Eu vou pegar esse fio aqui e vou enrolar aqui, ó. Eu posso jogar isso aqui, esse fio aqui, em cima da casa. Vou jogar. Vou fazer o seguinte, vou jogar esse fio em cima da casa, ó. Entendeu? Ai, o que é em cima da casa aí? Ai, ó. Tá lá. O fio da antena normal em cima da casa. Qualquer coisa, se não ficar bom, eu puxo esse aqui de volta. Entendeu? Tá em cima aqui, ó. Dá nada. Então, isso é... Tipo um dentro digital. Diz que é melhor que isso aqui. Agora eu vou andar. Que nós estamos aqui, ó. Ficou ali atrás. Entendeu? Bora lá, então. Bora lá. Aí. Aí. E o buraco Tá aqui, ó. Tá bom, tá bom. A TV tá ligada? Vamos ligar a TV. Eu vou fazer o seguinte. É... Eu vou fazer outra busca. Outra busca de canal. Eu joguei lá fora. Já deve ter... Nossa, melhorou pra caramba. Aí, Braille, ó. Vem que vê. Não, vai ser caloça lá. Eu não terminei. Eu vou fazer outra busca. Ó, já melhorou. Pelo menos a qualidade. Já melhorou. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer outra busca. Ó, eu vim pra vocês verem aqui, ó. Vamos lá. Outra busca. Agora... Deixa eu achar aqui. Menu. Vamos lá. Outra busca. Cantena. Ar. 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 Ó. Eu coloquei no ar. Vocês veem que tá aumentando o número ali? Toda hora. Programação automática em andamento. 53. 54. Será que é isso mesmo? 56. Vocês podem ver que toda hora muda. 59. 60. Ai, eu terminei. 62. 63. E o ar? Tipo assim, o ar tá abrindo 4 canal, mas eu não sei... Eu não sei o que significa esse 67 aqui. Entendeu? Aí. Caiu pra 2. Mano, olha aqui. Cabo. 50. E oi. E 9. 60. Ó. Esse aqui é ar. O que que é ar? É TV aberta. É TV aberta. E no cabo seria TV fechada. Ou não. Ou eu tô... Ou eu tô... Ou eu tô fazendo... O bagulho errado. O que acontece é o seguinte. Essa TV aqui, ela tem entrada lá embaixo. Aqui atrás eu vi que ela tem entrada pra duas entradas de TV. Tem a cabo e tem a ar. A ar é TV normal. É antena normal. E tem a cabo. Nossa, já tá dando senha aqui, ó. E tem a cabo. Eu posso jogar a antena normal na entrada normal. Eu posso jogar essa na entrada da cabo. Só pra ver o que que a gente consegue fazer aqui. Eu vou ver o que que apareceu aqui. Qualquer coisa a gente faz. Agora eu fiz o seguinte. Eu liguei uma antena na entrada normal da TV. E a outra eu entrei no... Eu liguei no cabo. Ó. Liguei no cabo. Não sei se você consegue ver. E uma na normal. Agora... Nossa, tá difícil aqui, cara. Agora eu vou fazer busca usando as duas. O cabo e a TV normal. Entendeu? Ó, pessoal. Seguinte. Agora eu vou fazer busca usando o modo do ar. Que tá... Essa anteninha que eu comprei. E o cabo. É pra abrir os dois juntos, hein. Bora então. Ó. Vou ativar a busca, hein. Buscar. Beleza. Agora, cara, a gente vai esperar pra ver. Ó. A gente vai esperar pra ver. Entendeu? Aqui... Aqui tá a TV ar... Que é... A TV aberta. TV normal. E a TV no cabo. O cabo até agora tá zerado. Não apareceu nada no cabo. Ó. Não apareceu nada. Entendeu? Vamos ver agora. Bem, pessoal. Vamos terminando esse vídeo por aqui. É o seguinte. Eu... Fiz tudo o que a folhinha aqui pediu. Usei um tradutor pra traduzir tudo. Entendeu? Conecteio. Conectei. Coloquei a antena aqui atrás. Tudo certinho. Joguei a antena que eu comprei lá fora. Junto com outra. Tem duas antenas conectadas juntas. E... O que eu vi ali é que simplesmente é uma antena normal. Tá. O que eu vi ali é que simplesmente é uma antena normal. Então não gasta o seu dinheiro achando que você vai colocar o bagulho num lugar que tem... Num lugar que é sítio, que é montanha, que é praia, que não tem internet. Vai pegar dois mil canal. Porque é mentira, viu? É mentira. É mentira. Não deu certo. Não deu certo. Pegou ali, ó. Pegou os canais como... Como uma antena digital comum. Então o que que eu comprei? O que eu comprei pelo Mercado Livre, pela internet, pelo Instagram, foi uma antena comum. E eu não esperava por isso. Falou que abria dois mil canal, sabe? Aqui não tem internet. Pra mim era bom. Uma pinóia. Mentira. Mentira isso aí. Eu vou mostrar pra vocês. Onde é que tá aqui, ó. 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 Tá vendo que tá aqui, ó. Ó. Essa aqui mais grossa é a nossa antena normal. Aí. Essa aqui. Essa pretinha fininha aqui. É a antena que eu comprei lá. Que promete dois mil canal, sabe? Não sei o que lá. Não sei lá das quantas. Dois mil canal. Entendeu? Você pode ver que tá embaixo do telhado ali. Não tem perigo de pegar... De pegar água, nada. Entendeu? É o seguinte. Era pra abrir uns canais a cabo. Fiz busca. Abriu... Com ela, junto, abriu 20 canais. Mas os canais que a gente já conhece. Grobo. SBT. Record. Uns canalzinhos a mais, sabe? Mas não é esses canais top que você está pensando. Ah, e abriu o Discovery. Não abriu. Abriu o Animal Planet. Não abriu. Então... Então é mentira. Mentira. Tô denunciando esse vídeo aqui. É mentira. A antena não abre dois mil canal. Se você comprou aquele negócio também, igual eu fiz. Achando... Ah, vai abrir dois mil canal. E não precisa ir na internet? Mentira. Mentira. Eu sou o Diododó. Esse é o canal Diododó. O canal mais variado do YouTube. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like. Não cai nessa não. Beleza? Assista esse vídeo aí que você vai saber sobre tudo. Falou. Valeu. Fui. Fique com Deus. Até a próxima. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.